Oi, tudo bem? Esse vídeo do domingo, acho que vocês já estão me conhecendo, que eu não preciso nem dizer que eu sou a Silmara e o seu canal Brilha Diamante. Ah, peguei vocês. Tudo bem, gente? Voltando aqui com o nosso vídeo do domingo, onde a gente responde os comentários, troca uma ideia com vocês mais de perto. E eu tô voltando a colar hoje, efetivamente, que tem uns dias que eu tô meio parada aí, por situações diversas. Então, vambora, que ninguém tá com tempo pra perder. Vocês pra colar e eu pra responder. Todo mundo bom, hein? Bão também pra cá, ó. Então, vamos lá. Primeiro comentário de hoje, Cláudio Muniz, no vídeo lá das melhorias da tela dos vasinhos e da santa. Cláudio Muniz, vamos ver o que você tem pra dizer. Boa tarde, Sil. Dá pra ver perfeitamente as diferenças. Ficará bem melhor com as suas mudanças. Feliz Páscoa. Obrigada. Feliz Dias para você. Ficou bem melhor com as mudanças da santa que eu já terminei. E os vasinhos estão ficando melhores mesmo com as mudanças que eu fiz. Os vasinhos estão parados por conta que eu comecei essa aqui de quadrados também. Deixa eu ver. Essa aqui tem uma sombrinha nela. Tem uma anteninha. E vamos aproveitar que eu tirei aquela anteninha ali e vou comentar. Gente, esses quadradinhos da Momo Art são muito bons. Muito bons. Tá bom, que vez ou outra eles dão uma pulada. Mas eles são muito bons. Só pra vocês saberem. Tô trabalhando com essa tela aqui da Momo Art. Não sei se aparece aí. Então, tô gostando. Cláudia Muniz, beijo pra você, viu, querida? Super simpática, Cláudia. Aí vem a outra simpática também. Que é nada mais, nada menos que a Carla. Lá da Suíça. E ela fala assim. Seu amém. As alterações ficaram muito legais e bem melhores. Estou aqui a fazer uma telinha de Paris e não estou gostando de uns pormenores. Acho que vou ter que fazer o mesmo que você. Só ainda não sei como. Um beijinho, uma Santa Páscoa na companhia do Senhor e sua família. Que a paz e o amor estejam com vocês. Amém. E que a paz e o amor permaneçam com vocês, né, gente? A gente precisa estar em paz. Paz interna pra ter paz externa, né? Quando a gente não tem paz no interior, dificilmente a gente vai conseguir ter paz do lado de fora. Então, Carla, muda, fia. Se você não gostou, altera. Não gostou, troca de novo. Olha bem ali. Lá no fundinho, você já sabe o que você precisa mudar. E acho que ela até mandou no grupo pras amigas pra gente parpitar pra ela. Então, a gente adora parpitar nessas coisas. Vocês vão escutar minha voz meio esquisita? É porque, sim, estou ranheta. Chegou o outono, o outono acaba comigo. Então, Carla, beijo pra você, viu, amada? Já já ela volta. Aí vem a outra portuguesa simpatia demais, que é a Débora Simões. E lá no vídeo 28, respondendo comentários, ela fala assim, Ué, amiga? Ué, já virou amiga. Em relação às telas mais duras e as mais suaves, eu ainda não apanhei nenhuma muito dura. Tenho bastante de veludo, só não sei se esse será o termo certo. Sim, podemos dizer que é um veludinho na parte de trás. É um tecidinho, parece um veludo. A gente chama assim, né? São telas bem mais maleáveis e como muitas vezes trabalho na cama, acaba por facilitar a coluna, a Débora não faz isso não. Então, em relação às pinças para redondos, nunca vi a vender. Conheci através desse vídeo. Ela me mandou um link. Eu não espiei, eu vou ver, estou atrasada com essas coisas. Talvez seja próprio dessa loja. Beijinhos, linda. Eu vou dar uma espiada no link que ela mandou. E aí eu deixo pra vocês também na descrição aí do vídeo. Beleza? Então, pinça para redondos, não usei, não conheço, não sei como é que faz. E a Débora diz aí que tem um vídeo mostrando pra gente. Então, vou deixar o vídeo na descrição desse pra vocês espiarem comigo. Beijo, Débora, querida. Bom, 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 bom. Inajara Fonseca Gutierrez foi lá no unboxing da tela do Chicago Bulls. Lá em setembro de 2021. E ela diz assim. Oi, Sil. Inajara, nome novo. Vim caçando seus vídeos desse fornecedor porque estou querendo uma tela deles. Mas estava com medo da qualidade. Você já testou alguma coisa de quadrados deles? Hum, quadrado não. Vi que é de redondo, vale a pena. Mas não achei de quadrados no canal. É, porque não tem. Então, quadrados da Shiny Art eu vou ficar devendo. Até porque as telas deles estão um pouco mais caras. Então, minha querida, I'm sorry, me desculpa. Não vai ter de quadrados deles, pelo menos por enquanto. Não me inspirei a fazer quadrado com eles ainda. Então, beijo. Inajara segue com a gente. Liana foi lá no vídeo das melhorias lá dos vasinhos e da Santinha. E vamos ver o que Liana nos diz. Ah, peraí só um pouquinho. Falou assim. Oi, Sil, ficou muito boa. Eu aguardo até terminar a tela para ver se preciso fazer a alteração. Mas penso para fazer quando acaba um detalhe ou parte da tela. É melhor. Fica mais fácil. Ah, penso que fazer quando acaba um detalhe ou parte da tela é mais fácil. De substituir as pedrinhas. Então, é mais fácil. É melhor você ir já resolvendo por partes. Até porque boa parte dos fornecedores esses aqui são fornecedores bons. São telas boas. Mas uma coisa ou outra pula. Então, quanto antes a gente resolver essas partes que não estão legais, a gente já pode ir passando goma laca e ficando tranquila para trabalhar no resto da tela. Ainda ontem eu estava vendo uma tela que a Márcia customizou na ZQSD e estava dando dó dela falando. Passava a mão assim e pulava tudo. Então, o que é a recomendação? Faz o pedaço, já acerta o que tiver que acertar e goma laca. Ou então, evita de ficar passando a mão e trabalhando no pedaço que você já fez. Que nem essa aqui. Essa aqui, como ela é mais abstrata, eu ainda não olhei para ela com o olhar crítico assim de, olha, vamos ver o que precisa trocar aqui para eu já passar a goma laca. Então, eu não fiz isso. Então, a parte de cima dela está bem longe aqui do que eu estou trabalhando. Então, essa aqui eu ainda nem fiz isso. Mas é porque foi minha opção. Agora, se vocês estiverem trabalhando com uma tela que está pulando demais, já adequa o que tiver que adequar e goma laca, tá, gente? Minha sugestão. Beijo. Liana, já já ela volta. Sirlene Guilhermetti. Oi, Silvio. Ficou top as modificações que você fez. Parabéns. Obrigada, Sirlene. Gisele Marinho. É raro eu ter uma tela que não faça alteração. KKK. Amo. Além do mais, o resultado fica maravilhoso. Eu não sou tão crítica quanto você, Gisele. Para mim, é surpresa. Beijo, Gigi. A Débora foi lá nos washi tapes, lá nos primórdios do canal, onde eu fui na Daiso e tinha um monte de washi tape lá. E ela fala assim, que lindas. Olha, a última vez que eu fui na Daiso, não tinha mais quase nada de washi tape lá. Que besta de ver. Aí, a Maria Inês Santos, ela volta nas melhorias lá da tela da santa e dos vasinhos. E ela fala assim, Sil, de que loja da AliExpress são melhores os quadrados? Aí eu respondi para ela sem pensar duas vezes. Melhores na Ronfum. É caro o frete, mas se você está me perguntando só em termos de qualidade, eu te respondo só em termos de qualidade. Ronfum. Vale a pena. Nada pula. Tem muita pedra estragada. Na última que eu fiz, tinha muita, muita, muita de verdade. Mas valeu a pena. Ronfum é melhor de quadrados. Se então é essa que você indica, se você não tiver medo de faltar pedra, eu indico sim. Quer pagar um frete de mais de 30 reais e ter o risco de faltar pedrinha, Ronfum AliExpress. Beijo, Maria. Lá na parte 4 do Dicas de Pintura Diamante, Preço e Controle, lá nos primórdios também, onde eu mais ou menos ensinei vocês a precificarem. Eu digo mais ou menos porque depois a gente vai aprendendo, vai aprimorando, vai desenvolvendo, né, gente? A Angelita Dizzy, ela fala assim, eu tô na minha primeira tela, estou com medo de comprar outras peças, tipo almofadas ou outra coisa. E como faço pra fazer por encomenda? Estou com medo de comprar outras peças? Bom, não sei o que te dizer, Angelita. Olha, como eu gostei e eu sou xereta, vocês veem que de vez em quando aparecem uns trens diferentes. Agora eu dei uma parada, né, gente? Não dá pra ficar torrando meu dinheiro assim, porque não sei quando é que volta a entrar, né? Mas a almofada eu não fiz porque ela seria destruída aqui em casa em 15 segundos, né? A almofada aqui teria que ser de fios de titânio pra aguentar meus filhos. Então, com o diamante, eu nem cogitei colocar nada aqui em casa. Também não ia comprar só pra colocar no canal um negócio que não é baratinho. Tipo outras pecinhas menores, né? Luminária e marcador de página, essas coisinhas assim são menores, né? Até já vendi. Agora a almofada eu não fiz, não. E pra conseguir encomenda é rede de contatos. Ou você se joga na internet e divulga. Ou você conversa com seus contatos e divulga o que você tá fazendo. Mostra. Que nem a Socorro, né? A Socorro é a nossa colega também do canal e do grupo. Ela ofereceu, ela mostrou lá pros familiares dela que ela tava fazendo e conseguiu uma grana boa, né? Então vai de pessoa pra pessoa. Tá bom? Não para. Só vai, viu Angelita? Beijo. Aí voltando na melhoria das telas. A Márcia Gravina fala. Nossa, que bacana. Adorei as modificações. Ficou muito melhor. É, ficou, né? Você viu? Beijo, Márcia. Bom, aí a gente começa as telas amassadas. O que fazer e o que não fazer, né? O que não fazer, às vezes, a gente não dá tanta atenção quanto ao que fazer. Então, o primeiro comentário ali é o da Mônica Bonazzi. Ela fala assim. Oi, Sil, bom dia. Adorei sua explicação. Já não vou perder mais telas. Quando chega muito amassada, eu coloco embaixo do colchão. Mas nem todas dá pra usar. Agora eu vou começar a passar. Funciona bem embaixo do colchão as telas de cola derramada. As telas de dupla face, quando elas estão amassadas e vincadas, a saída é ferro nelas mesmo. Ferro nelas pra elas aprenderem a ficar espertas com a gente. Espero que não dê problema, né, gente? Que nem superaquecer essas coisas. Muito cuidado quando vocês forem usar o ferro, tá? Então, vou torcer e vou te acompanhar, né, Mônica? Mônica, a gente se fala mais de perto aí. É o que eu falo, gente. Se vocês quiserem ajudar mais de perto, dá um toque. Agora que eu tô com mais tempo sobrando, assim, que eu tô mais em casa, dá até pra acompanhar vocês melhor, né? Aí, a gente segue, depois de mandar beijo pra Mônica, com os comentários. E o próximo é da Fátima Brás. Seu boa tarde, tudo bem? Eu tô bem, Fátima. Agora, eu tô bem. E você? Obrigada pela demonstração de desamassar as telas. Muito linda a tela do girassol. E pena que a do Cristo não conseguiu ser salva. Beijos. É que aquela do Cristo já fazia mais de um ano que tava dobrada, amassada dentro da gaveta. Eu já tinha feito uma outra parecida com ela. Já tinha recebido reembolso. Então, não fiz todos os esforços possíveis e imagináveis, né? Nem tem a orientação, né? Quando deu problema lá na tela da Carla, que aconteceu a ruga, um monte de coisa, a tela do menininho que ela tava fazendo, que era parecida com a que a avó dela tinha em casa. Então, por isso ela queria fazer, a primeira coisa que eu falei pra ela foi arranca esse adesivo. Aí ela não acreditou em mim. Aí indicaram pra ela outra pessoa que tem mais paciência que eu, que vai lá, que arranca o adesivo, que mostra. Até porque eu não tinha na época nenhuma tela que demandasse eu arrancar o adesivo, ou que eu estivesse, né? Ah, tem uma tela sobrando que eu quero arrancar o adesivo e tem outro adesivo pra colocar aqui. Não aconteceu comigo ainda, né? De eu precisar arrancar o adesivo de uma tela inteira, ou de eu querer, né? Arrancar o adesivo de uma tela inteira. Então, ela foi lá e aprendeu a arrancar o adesivo da tela inteira. Né? Às vezes, gente, eu não faço porque eu não tenho recurso, tá? Não é porque eu não quero, porque eu não tenho paciência. Nesse caso, foram as coisas juntas, né? Mas aí ela foi lá e aprendeu, ensinaram ela a arrancar. Mas a minha primeira solução, sugestão, foi essa arranca o adesivo, né? Não tive dúvida ali. Mas, seguindo, né? A do Cristo eu não salvei mesmo porque não estava afim. Vai. Não estava afim de desamassar, de arrancar o adesivo, de colocar tudo de novo. Já tinha feito outra, que tinha ficado mais bonita. E aí a vida seguiu. Então, não sofra por causa disso, viu, Fátima? Não sofra. Beijo. Lucinéia Santos. Boa tarde, Sil. A tela que estou fazendo veio amassada. Passei ferro também, mas não adiantou nada. Passei ferro direto na tela e ainda ficou uns vincos. Mas estou fazendo. Dá pra enganar. Minha mãe, tenho medo. Então, assim, ó. Meu conselho para vocês. Se vocês forem corajosos, que nem eu alucinéia, passa. Direto na tela. Quando eu peguei aquela do Mickey lá que estava super mega vincada, eu até passei. Direto na tela. Mas eu não vou ensinar pra vocês, pra vocês fazerem e depois me escreverem, você me fez perder a minha tela. Ai, meu Deus. Então, por favor, né? Não estou podendo com drama. Não ensino. O que eu não tiver certeza que vai dar certo. Beijo, Lucinéia, que é mais corajosa. Ah, Solange. Solange Pádua. Oi, Sil, lindona. Oi, Sol, lindona. Gostei do seu vídeo? Já tinha visto você desamassando telas. Você já viu o vídeo da Miriam, onde ela troca toda a dupla face da tela? Se o apego for muito, é uma possibilidade. Exatamente isso que eu falei. Eu não precisei ver, porque eu já sabia fazer, tá? E assim, uma coisa que eu não sei se eu já comentei com vocês, mas é importante vocês saberem. Eu evito, evito mesmo, assistir outras pessoas que têm canais, pessoas brasileiras, pra eu continuar com o meu conteúdo, sabe? Eu não quero copiar ninguém, não quero fazer nada igual ninguém, pra depois não ter aquela chateação de ah, fulaninha fez o que eu ensinei a fazer. E tá dizendo que foi ela que inventou, gente, eu não assisto justamente pra não ter nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de chateação dessa, né? Ai, mas é igual, gente, colar diamante é igual, né? Às vezes alguma coisa vai acabar sendo igual, às vezes alguma dica vai acabar sendo igual, né? Então, assim, que fique bem claro que eu não assisto mesmo pra não ficar, pra não ter o risco de depois colar e ensinar alguma coisa. e vocês sabem que minha memória é ruim mesmo. De repente eu vejo no canal de alguém, esqueço que vi lá e ainda vou dizer que inventei o troço. Então, pra não ter nenhum tipo de galho nesse sentido, eu tô evitando mesmo ver qualquer youtuber ou Instagram, qualquer coisa que seja, e isso já tem meses, tá? É... Brasileira. Pra depois ninguém dizer que ai, copiou, ai, fez igual, ai, tá falando a mesma coisa que a fulana, ai, sabe? Não só por isso também, porque eu quero ser eu. Bem lá no comecinho, quando eu comecei mesmo com o canal, que eu, né, lá, ensinei minha amiga, me deram me falaram, me deram um empurrãozinho, ah, faz lá, né? Lá quando comecei com o segundo, terceiro vídeo, que eu fazia umas besteiras nervosas, assim, tipo, eu colei aquela, aquela, plástico do lado errado, bem lá no início, a Edmara me chamou, falou, ai, faz o curso, pra você dar melhor, seus vídeos, tal, eu falei, cara, eu não quero, eu quero errar, eu quero aprender errando, né? Eu quero fazer as besteiras, que as meninas que não viram os vídeos ainda fazem, né? Quero fazer do meu jeito, eu sempre fui muito assim, sabe? muito, muito atirado a fazer as coisas do meu jeito, pode não ser o melhor jeito, mas é o jeito que vocês vão ver no meu canal, e assim, eu sei que vocês não vão ficar só aqui, eu quero que vocês procurem outras fontes também, tá? não tenho a verdade absoluta, não tenho conhecimento absoluto, não tenho a pretensão de saber tudo, não tenho a pretensão de saber tudo, gosto de ir descobrindo com o meu processo, sabe? Então, assim, gosto, ai, tá, Sil, você já viu lá, legal, beleza, tem lá também, então, gente, lá também tem, mas eu não vou buscar saber, a menos que seja alguma coisa que, nossa, isso é impossível de eu resolver sozinha, ai, eu não tenho o menor constrangimento de buscar ajuda, nunca tive, mas enquanto eu puder tentar as minhas alternativas, eu vou tentar as minhas alternativas, lá no comecinho, até assistir, mas olha, faz mais de ano, tá? porque se o canal fez um ano e meio, ó, um ano e meio o canal, mais de 200 vídeos aí pra vocês, né, tô ficando até sem assunto já, né, porque assim, não é um universo que tem tanta variação de informação, e depois de 200 vídeos, já fica meio esgotada a informação, inclusive, tô até pensando em diminuir o número de vídeos na semana, pra não ficar aquela coisa amassante, sabe, nossa, se o Mara tá falando nisso de novo, ai, nossa, já vi isso no canal dela, eu gosto de coisa nova, eu gosto de trazer coisa diferente, então, já que, tem mais de 200 pontos aí, 200 vídeos, pra vocês consultarem, que eu trago informações diversas, que eu converso com vocês, que eu faço unboxing daquelas lojas que eu costumo comprar, eu estou honestamente considerando, em deixar o canal com um ou no máximo dois vídeos na semana, né, então, esse aqui, à medida que vocês forem comentando, eu vou respondendo, isso aqui tá me incomodando, porque eu colei torto, tô tentando acertar, e não tá fácil, mas, é, isso é uma das coisas que eu queria realmente conversar com vocês, e veio muito bem acalhar, esse comentário aí da Sol, muito bom, Sol, você ter colocado isso, pra ser o pontapé inicial dessa minha conversa com essa turma aí, então, gente, depois de 200 vídeos, tem material suficiente, né, pra vocês tirar dúvida, pra vocês ir lá, olhar as coisas no, no gual, aprender como é que faz, recuperar a coisa que deu ruim, então, assim, se vocês verem que diminuiu a frequência dos meus vídeos, quem acompanha aí, mais de perto, não se preocupem, a razão é justamente essa, né, vou manter o canal, vou manter, não tô dizendo em momento nenhum, que não vai mais rolar vídeo, tá, não entendam errado, não coloquem na minha boca palavras que eu não disse, por favor, frescura, depois, desta, tagrelação toda, basicamente, é isso, me digam o que vocês pensam a respeito, eu acho que você devia assistir as outras youtubers, isso aí, se você achar, não vai fazer diferença nenhuma, vou continuar não assistindo, não por frescura, não por metadeza, mas eu acabei de explicar, pra eu continuar tendo, o meu conteúdo, pelo menos na minha cabeça, vai ser original, eu vou ter certeza que eu não copiei, ninguém, daqui do Brasil, vou dizer que me inspiro em algumas gringas, lógico que eu me inspiro nas gringas, gente, eu até comecei o canal, pensando em, vou trazer o que as gringas, que tem mais experiência, e mais recurso nisso, fazem, porque, eu entendo o que elas falam, mas nem todo mundo tem esse acesso, então, eu vou pegar o material das gringas, e vou trazer o que eu vejo elas fazendo, de bom lá fora, pra gente fazer aqui, e vou continuar fazendo, quando der vontade de ver as gringas, que eu vejo alguma coisa diferente, eu vou trazer pra vocês, e como eu disse, eu só não quero ser papagaio de brasileira, né, pra depois falarem que eu copiei, porque eu não copio, tá, isso é fato, eu não copio, e tenho dito, beijo solange, parará, parará, vamos ver, quem vem agora, ah, ela mesmo, ela vai lá no vídeo, da, da melhoria das telinhas, e ela fala assim, muito legal, esse olhar mais experiente, que vamos adquirindo, ficaram ótimas as adaptações, sim, um olhar mais experiente, mas, é olhar crítico, é olho crítico, e ela fala assim, estou fazendo uma tela, que tem o desenho de uma árvore, que tinha preto pra caramba, aí eu não tive dúvidas, transformei a grande maioria em tons de verde, só deixei preto em alguns lugares bem pouco, e ficou linda, é isso gente, a tela é sua, faz o que você quiser nelas, se tiver, onde tiver preto, se achar que vai ficar bom, cor de rosa, põe cor de rosa, sabe, a gente tem que ter essa noção, de olhar e falar gostei, e olhar e falar não gostei, né, aquilo que eu sempre falo pra vocês, não tá bom, muda, não tá bom, troca, tá, que isso eu já falei no vídeo passado, eu não vou ficar repetindo, porque como eu disse, eu tento não ser um papagaio, é difícil, falando o tanto que eu falo, é difícil não repetir algumas coisas, beijo, sol, sua linda, ah, onde é que a gente tá, fiz besteira aqui de novo, arranca esse, aí a gente vai pro próximo comentário, que é, tututututu, lá no, ah, exatamente o vídeo que eu falei, que eu colo o plástico do lado errado, que foi um dos meus primeiros vídeos, foi dicas rápidas, parte 3, olha como faz tempo, gente, um ano e meio, isso aí, a Sônia, foi lá e disse, mulher aquece de leve com secador de cabelo, que raiva, né, fica calma, cara, um ano e meio, atrás eu precisava desse conselho, então, se acontecer com vocês, vocês colar o plástico do lado errado, ó, a Sônia deu a solução, aquece com secador de cabelo pra ir soltando, fica calma, fica calma, né, assim, a gente olhando a situação de fora, fica calma, é uma boa alternativa, beijo, Sônia, voltamos lá pra telas desamassadas, a Silene disse, Oi Sil, linda, as telas, que dó de conseguir desamassar, de não conseguir desamassar a tela do Cristo, né, fiquei com medo agora com a minha personalizada e mandei fazer, vou ficar na torcida pra ver tudo bem, ah, a dela ficou linda, veio perfeitinha, essa minha que deu ruim, devem ter atropelado ela no meio do caminho, porque esse fornecedor não tinha pisado na bola até então comigo, beijo, Sirlene, Liana volta e diz, Oi Sil, devia ter assistido antes, coloquei o ferro mais quente, e a base da tela era em plástico, enrugou tudo, deformou, comprei outro, já fiz, até entreguei de aniversário, que pena, né, Liana, é um saco jogar dinheiro fora, né, e a Márcia Gravina fala, que bom que deu pra salvar, é lindinha a tela, é, mas, tá lá, tá aqui na minha frente, tô achando que um dia eu vou fazer, não sei, quem sabe o dia que, que o imposto de importação, nas coisas do AliExpress, começar a valer, né, pra qualquer valor, que é o que vai acontecer, pelo que nós estamos vendo, que não sobrar outras telas pra eu fazer, aí eu pego, a desamassada da vida, né, enquanto isso, deixa a desamassada quieta ali, a Carla Rodrigues, vem com um comentário pequenininho, assim, vou até parar de colar pra ler, que ela fala assim, Oi Sil, tudo bem com você? Amei a telinha da flor, ainda bem que deu pra desamassar, a minha telinha do menino da lágrima, estava mais ou menos como a sua do Cristo, é verdade, tá, Fih? Passei, ficou pior, aí, com toda a coragem, descolei toda a dupla face, colei uma nova, já ficou boa pra trabalhar, mas as pedrinhas eram muito irregulares, pulavam muito, mesmo sendo redondas, eu juro que eu nunca vi redonda pular, mas depois de todo o perrengue, consegui terminar, com muita goma laca e acetato na moldura, cara, nesse caso eu colocaria vidro, viu, e já está exposta na minha parede, tente na sua do Cristo, e a do Cristo já foi pro lixo faz tempo, quem sabe não consegue salvá-la, um beijinho, já foi pro lixo já, tinha cansado dela, ela já estava há mais de um ano na minha gaveta, gente, vocês não tem noção, eu peguei ela só pra mostrar pra vocês mesmo, porque eu sabia que eu ia sacrificá-la, que ela estava, não ia fazer, então, por isso que eu mostrei lá naquele vídeo, mas, don't worry, be happy, e vamos embora, aí a Gisele fala assim, estou aguardando a minha primeira tela deles, da Azequiel, não é personalizado, estou torcendo pra ver boa, eu não sei o que aconteceu depois, me conta se chegou, aí a Silvia Helena Costa, ela chega na primeira vez dela hoje, ela fala, e Sil, tudo bem? Bom Sil, e você? Achei linda essa tela, que bom que deu pra desamassar, com certeza, ela vai alegrar o dia das pessoas, beijocas floridas, então, bom dia, flor do dia, vai ficar pra alegar mais pra frente, não sei quem ainda. Agora, a gente vai começar a responder, aquele testando nova loja de molduras, né, aquele baratinho, Fátima Brás, ficou linda a tela com a moldura preta, pena que a moldura tem os defeitos no acabamento, beijos, é, você viu, menina, defeitaços no acabamento, é, baratinho, né, gente, eu comprei justamente pra testar, tá, não é assim, nossa, era a tela mais querida dela, e ai, que moldurinha vagabunda que ela comprou, não, eu compro os baratos pra testar, eu não vou sair atirando pra todo lado, comprando qualquer coisa também, principalmente de moldura, lembra que eu falei que eu não tô podendo, né, a Gisele Marinho fala, opa, valeu a dica, seja, não tem capricho no material, não compensa mesmo, que bom que deu pra aproveitar com outra tela, e depois eu ainda troquei de tela, tá, gente, não ficou aquela mãozinha lá, não, Rosimeire Alves, nome novo na parada, muito obrigada pela dica, ficou melhor com a outra tela, isso porque você não viu ainda na outra tela, se eu lembrar, eu deixo no final do vídeo pra vocês, a fotinha, do girassol bem de pertinho que eu tinha feito, faz um tempão, se eu lembrar, Sirlene Guilhermet, se obrigada pela dica, eles deveriam caprichar mais no acabamento, nem que aumentasse um pouco o valor, eu também acho, desse jeito ninguém quer comprar, pelo contrário, amiga, eles tem tanta, tanta, tanta venda, que eles estão tipo China, não estão nem aí com qualidade, a quantidade é o que tá ditando pra eles, só que assim, eu tenho que mostrar pra vocês, né, gente, se eu vou, se eu vou passar raiva, ou se eu vou ficar feliz, se eu tenho possibilidade de ficar feliz com coisa um pouquinho mais caro que aquilo, e eu tenho um pouquinho mais de recurso pra gastar, beleza, então vamos gastar um pouquinho mais, Beijo, Sirlene, a Carla Rodrigues, ela volta e fala, Silke, pena que a tela não deu na moldura, mas como você sempre arrumou um jeitinho, como estava, não tinha ficado mal, mas a que colocou depois, ficou bem melhor, pena a moldura não ser lá essas coisas, e vir com acabamento bem ruim, mas sendo baratinho, possa, vai, exatamente, você vai colocar no lugar onde não tem tanta iluminação, tal, eu ainda não pendurei, já tem semanas que, que eu emoldurei lá, a outra telinha ainda, a terceira telinha que foi pra aquela moldura, e eu, só que eu tava pensando, eu tava pensando em arrancar uma fileira de diamante, pra caber melhor, porque até a outra, a outra telinha que eu coloquei, o girassolzinho, pequenininho, ele não coube direito ali, ele ainda ficou uma barriguinha, então eu pensei em arrancar uma fileirinha, só, só fiquei com dó, né, porque, olha o tempo que demora pra gente colar cada diamante, né gente, vocês, honestamente, vocês, honestamente, arrancariam uma fileira de diamante, pra caber numa moldura? de todo coração, respondam pra mim, vocês arrancariam você, ah, e naquela moldura não, não, você, se você comprasse uma moldura, e você fosse colocar aquela tela, que você tinha pensado, para aquela moldura, você arrancaria uma fileira de diamante? Me diz aí, que agora eu fiquei curiosa. Beijo, Carlinha. Cláudio Muniz, nossa, que tristeza, continuarei comprando molduras no outro fornecedor, que é top, exatamente, amiga, vai no outro, que dá certo. A gente voltou lá no vídeo, reposição de pedras faltantes, que foi, ai, eu nem lembro mais o fornecedor, também, já tem, sei lá, um ano e pouco, um ano e muito, e a Sônia fala, olha, nunca tinha visto o seu rosto, como você é linda, receberei por esses dias, minha primeira tela, vamos suas dicas, obrigada, ai, vergonha, obrigada, minha mãe também acha que eu sou linda, viu, só você e minha mãe, ai, brincadeiras à parte, Deus também acha que eu sou linda, a Sônia, minha mãe e Deus, não, brincadeira, eu não acho ruim quando eu olho no espelho, não, sou bem resolvida com a minha, imagem, sei que eu estou acima do peso, está começando a afetar a minha saúde, mas o meu rostinho, até ano passado ainda estava bom, esse ano começou a dar uma caidinha, passei dos 40, já tem um tempinho, né, gente, as rugas começaram a aparecer, não estou feliz, mas ainda me sinto bem, muito obrigada, viu, Sônia, pela massagem no meu ego, beijo para você, ai, a gente volta lá no testando, as mordura, e a Mara Shazade fala, se eu fosse, você compraria em outro fornecedor, é uma tela muito linda, para uma moldura que não está 100%, teve que sacrificar bastante a tela, eu acho que ela não assistiu até o final, ai, a Silvia Helena fala assim, poxa, que pena quando fica, como não, quando não fica como a gente espera, essa moldura foi feita sem capricho mesmo, beijocas, é verdade, mas não ficou do jeito que eu esperava, porque eu já comprei a moldura errada, né, gente, para aquela tela, eu ia comprar de 30 por 30, né, e ai me chega uma de 25 por 25, que não é nem 25 por 25, é 24 por 24, porque eu fiquei mais pistola com o fornecedor, não foi nem o acabamento fraco deles, que o acabamento fraco, é por causa do preço baixo, mas o que me deixou mais macha com eles, é anunciar um negócio e vender outro, eles não venderam 25 por 25, eles venderam 24 por 24, e ai, não tem qualidade que sobreviva, a coisa que está fora da especificação, né, fala a chata que tem mais de 20 anos de experiência em qualidade industrial, e está precisando voltar, por sinal. Então o problema não é o acabamento, gente, o problema é que estava fora da especificação. A Andréa Silva, Andréa Silva, bem-vinda aí Andréa, oi Silva nos seus ventos, ô cara, obrigado, bem-vinda aí, continua com nós. A Elaine Ramos, ela fala assim, já comprei dessa loja uma moldura branca, de 35 por 45, não veio gancho também, achei um pouco inferior, mas deu certinho na minha tela, aquela que no total era 40 por 50. Ué, uma tela de 40 por 50, coube numa moldura de 35 por 45? Mas foi bem baratinho. Elaine, me explica como é que você fez essa física, de colocar uma tela de 40 por 50, numa moldura de 35 por 45? Esse milagre eu não aprendi a operar ainda não. E aí ela volta no vídeo da tela amassada e fala assim, eu me tiro uma dúvida, na tela do coração de Jesus, prestaria se trocasse toda a fita dupla face por uma nova? Boa pergunta, eu acho que talvez, talvez desse certo sim. Arrancar tudo dupla face, passar só a lona e depois colocar outra. Aí a Erika Vasconcelos fala assim, eu comprei uma moldura que veio assim, suja, mas eu limpava, limpava, e ainda saia preto. Pior que vendi e só reparei depois. Tomara que a cliente nunca tire da parede o quadro. Ai meu Deus, eu amo a Erika, como eu me divirto com essa criatura. Inclusive, hoje de manhã, eu tava gravando um vídeo que é gravação de tela que eu vou mostrar pra vocês na semana que vem. Provavelmente, vai ser o vídeo aí da terça. E aí ficava piscando mensagem da Erika na tela. Eu falei, mas tinha que ser, né? Então, quem assiste aqui no domingo já vai saber que vai piscar mensagem da Erika na tela no meio da gravação do vídeo aí da semana que vem. Me divirto com você, Erika, continua sendo isso aí que você é. Você é ótima. Aí, a gente vai pro próximo comentário que a Simone Lima vai lá na tela amassada e fala, amei essa tela do Bom Dia, Flor do Dia. Vocês querem que eu traga pra lojinha o Bom Dia, Flor do Dia? Se vocês quiserem, eu faço outra e trago. Né? Ah, era pra lojinhas, gente. Lá era. Só que aí não deu pra ir. Tem algumas coisas acontecendo nas telas que eu tenho recebido. Eu não sei se os China largaram mão de vez de cuidar das coisas, mas essa semana recebi lá a tela do sapato na cor errada. E ainda eles ficam, ai, manda foto do número, manda foto do saquinho. Caramba, cara. Tem umas dez pessoas só no meu grupo que compraram aquela tela e mandaram reclamando pra eles e eles ainda que ficam insistindo em tirar dúvida no negócio que eles já sabem que tá errado. É isso que eu fico mais pistola com esses caras. Sabe que fizeram errado e ficam de gracinha ainda. Ah, se isso China, viu? Enfim, podia aparecer um fornecedor bom aqui de nacional, né, gente? Bom, fabricante mesmo. Aí, então me respondam essa outra pergunta que eu fiz pra vocês aí. Querem a tela Bom Dia, Flor do Dia? Alguém quer, eu trago. Pronto, falei. Maria Inês Santos vai lá no comparativo entre redondos e quadrados, aquela mesma telinha mandala linda que eu fiz de Ronfum em redondos e em quadrados pra poder fazer um comparativo coerente. E aí, ela fala assim. Deve ter sido um pouco chato porque é a mesma tela, mas as duas ficaram maravilhosas. É, foi. Mas como era uma tela bem colorida, eu gosto de fazer, né, fazer duas telas iguais na sequência, assim, é meio chatinho, meu, viu, Maria? É fato, é meio chatinho. Vamos seguindo, daqui a pouco a gente para. Gente, eu tô muito atrasada. Lá no Respondendo Dúvidas número 6, onde eu tô fazendo a tela do Chicago Bulls, a própria Maria Inês fala assim. Eu tenho um amigo que quando eu recebi minha primeira tela, ele disse que eu ia desistir. Acabei a primeira tela há pouco tempo e ele dizia que nunca ia tocar numa tela assim. Agora está a fazer uma de 40 por 90 e diz que é viciante. É, gente, não quer continuar fazendo, não começa. Se você não quer continuar gastando com pintura em diamante, você nem começa, tá? Ah, que bonito, vou ver os outros fazendo. Se você não quiser gastar e investir tempo nisso aqui, nem pega. Né, Maria? É viciante mesmo. Beijo, Maria. A Liana volta e fala assim, na na moldura lá. Se eu gosto mais com vidro, fica menos ondulada, estufadinha. Eu não sei quem, mas ela colocou fita dupla face no Eucatex e grudou a tela. Se ficou bem justinha do... Eu, eu coloquei fita dupla face no Eucatex. Só que fica justinha e esticada quando cabe dentro da da moldura, né, Liana? O problema não é que estava sem fita a minha tela. O problema é que não cabia. Mas fui eu mesmo que você viu. Beijo, Liana. Aí vem uma fofura chamada Yuri Leone e fala assim, muito bom, beijo pra você fofura que eu amo do fundo do meu coração. Aí, testando, continuando nesse mesmo vídeo, a Simone Lima fala, essa tela valoriza até uma moldura meia boca. Um bom dia pra todos nós, Deus abençoe. É, mas essa tela não vai ficar na moldura meia boca, amiga, pode ficar sossegada. A Débora Simões, o Ecil realmente veio assim com um mau aspecto, bem sujinho. Barato também não significa ver tudo sujo. A loja deveria ter atenção a essas coisas, mas valeu pelo vídeo, sempre aprendendo. É isso aí, eu tô contigo, Débora. Tô contigo. Ou você faz bem feito ou você nem faz, é o meu lema. Eu faço bem feito ou eu nem faço. aí ela vai desamassando lá a tela do bom dia e ela fala, eu confesso que já passei uma sem qualquer proteção. Como foi bem baratinha, arrisquei e até correu tudo bem. Corajosa essa também. A Solange fala assim lá na tela na moldura. Ah, boas dicas, Sil, como sempre, obrigada por testar pra gente. Pena que tem os defeitos. mas essa mandala é linda e logo ela terá a moldura dela. Ficou bem legal na mão. Nada que uma canetada preta não esconda, né? Ninguém vai precisar. Ninguém vai ficar cheirando a tela na parede, né? E eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, a gente volta respondendo os comentários, o vídeo de comentários e dúvidas do vídeo 30, tá? De respondendo comentários e dúvidas. Então, gente, lembrem disso, tá? Não gostou, troca. Não é porque é barato que tem que ser sem vergonha. A gente tem que continuar exigindo qualidade dos chinos, sim, porque eles estão cada dia mais caros e mais relaxados. Pintura com diamante é viciante, não quer viciar, nem começa. e eu evito assistir justamente pra não ter esse vício de esquecer que vi de alguém e de repente falar alguma coisa que eu vi no canal de alguém e não dei o crédito, tá? Que quem faz tem que ter crédito. Então, assim, eu evito justamente pra não correr o risco de esquecer, que vocês sabem que eu esqueço mesmo. Eu esqueço a tela que eu mostrei no vídeo, gente. Então, quem tá acostumado comigo sabe disso. A memória da Sil não é boa. Então, com isso, eu me despeço. Eu desejo uma ótima semana de bênçãos pra vocês com saúde, com família, tudo nos trinques. Beijo. Ah, e deixa o joinha aí, porque você é uma pessoa legal. Até mais. pausa, pausa pra tomar uma água. Pausa pra tomar uma água. Pausa pra tomar água, nada. Continuar colando aqui e o meu computador tá depressado. Vamos achar onde é que tava aqui o comentário da Silvia agora, Jesus, faz um tempão. Não atualiza a página antes de começar a responder? Dá nisso. Olha, que coisa. Agora até achando que parou. meu Deus, faz tempo. Nossa, faz tempo mesmo. Rapaz. Gente, olha o tempo. Achei. desculpa. Nou, , nos vemos, ae.